tomar banho, aí o que você tem que fazer? tem que ir no banheiro lá porque o banheiro é horrível salve galera, filmando aí a linha de estudantes, 14 516 a linha pra estudantes, vindo da estação da luz tá vindo mais um ali chegando mais não tem aí pessoal chegando na estação da luz 14 624 o tempo é Rio Grande da Serra oi? 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 oi?